Como é que você está aqui? O que você está aqui? Eu estou aqui? Eu estou aqui? Eu não tenho que fazer o que eu estou aqui? Eu tenho um teói de um poder de uma vida, de uma vida, de uma vida e de uma vida, de um mundo. Eu não tenho mal visitado o espaço. Eu tenho um rei, não tenho resultado. Eu tenho um rei de vida. Não é fácil, eu quero vestir o espaço no ponto de sofrá, não é bem, ué? É, não é legal, né? O que é isso? 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 O que é isso?